Ê, baiana que entra na roda, levanta a poeira Ê, baiana, quero ver, dá nas cadeiras Valeu Lisbão! Ê, baiana que entra na roda, levanta a poeira Ê, baiana, quero ver, dá nas cadeiras Ê, baiana que entra na roda, levanta a poeira Ê, baiana, quero ver, dá nas cadeiras Baiana, 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 que vem do lado de lá Quando ela desce a ladeira, faz o meu coração balançar Lá no mercado modelo, recebeu um canjerê Mocada, quindim, batapá, carregado no dendê Ô Baiana, Ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, Baiana, Baiana Ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Salve meu pai Oxalá, salve o senhor do bom fim Salve algum batalá, salve todos os orixás Baiana dá sete saias, lavanda a escada do bom fim Quando descer a ladeira, joga um beijinho pra mim, Baiana Ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Baiana, 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 que vem do lado de lá Quando descer a ladeira, faz o meu coração balançar Lá no mercado modelo, me serve um canjerê Com cada quindim, vou tapar, carregado no dendê Baiana, ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Baiana, 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 ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Salve meu pai Oxalá, salve o senhor do Bonfim Salve o Ogum Batalá, salve todos os orixás Baiana das sete saias, lavando a escada do Bonfim Quando descer a ladeira, joga um beijinho pra mim, Baiana Ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Lá vem, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Lá vem, Baiana, ê, Baiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Baiana, quero ver, dá nas cadeiras Baiana, que entra na roda, levanta a poeira Baiana, que entra na roda, levanta a poeira Baiana, que entra na roda, levanta a poeira Baiana, que entra na roda, levanta a poeira